Um dos grandes desafios do nosso tempo, com certeza, é saber lidar com a tecnologia, que é cada vez mais presente nas nossas vidas. Se há pouco mais de 10 anos atrás o celular era só mais um acessório, hoje ele se tornou a ferramenta principal de muita gente. Até a minha avó usa o WhatsApp. Conseguir equilibrar essa relação é difícil, principalmente para pessoas que trabalham com redes sociais, que é o meu caso. Só que mesmo sendo difícil, eu sempre tento desenvolver meios para fazer tudo isso com mais equilíbrio. Por isso hoje eu vou mostrar para você tudo o que tem no meu celular, todas as ferramentas que eu uso, e como eu faço para usar isso aqui de uma forma mais intencional, para que eu não seja usado por ele. O meu celular é o iPhone XR, que já foi lançado há 5 anos, o que é relativamente antigo para os padrões de obsolescência programada de celular, mas eu não vejo assim. Para mim ele é um ótimo celular, e que faz muito bem, tudo o que eu preciso. Inclusive eu já gravei vídeos só com ele, aqui para o meu canal. Quando eu comprei, esse aqui era o melhor custo-benefício que tinha disponível, de acordo com o que eu precisava. Ou seja, não era um iPhone caro como os outros, mas ainda assim, um celular muito bom, inclusive até hoje, e eu não pretendo trocar ele tão cedo. Então vamos começar pela tela de bloqueio. Eu gosto de deixar ela com fundo preto, assim, simples. Mas às vezes eu gosto de deixar alguma frase, alguma coisa que eu preciso fixar na minha cabeça, algo que eu preciso lembrar. Então, aí eu deixo salvo aqui. Mas em geral eu estou usando assim, simples. E a primeira coisa que é interessante falar é que todos os aplicativos que podem me distrair têm as notificações desativadas. Os únicos que têm notificação ativa são o WhatsApp, pelo fator de comunicação mesmo, e os bancos. Outra coisa legal que eu pude fazer é que eu eliminei a necessidade de usar uma carteira, porque aqui tem um aplicativo dos meus documentos, tem a CNH, o documento do carro. No aplicativo Carteira, aqui do próprio iPhone, você pode também fazer pagamentos aqui com o cartão. Então, quando eu saio de casa, basicamente eu preciso levar só o celular, o que é muito cômodo, né? E eu gostei muito de ter feito isso. Eu acho que foi uma otimização legal, assim. Inclusive, deixa eu te perguntar, o que você faz para otimizar o teu uso do celular, para fazer com que ele otimize a tua vida, né? Que dicas que você pode deixar aí para mim e para a galera dos comentários? Eu leio todos os comentários, então eu vou ler o seu e eu estou curioso para saber. Então, essa é a tela inicial, né? E a primeira coisa que a gente pode ver aqui são os atalhos do Notion, que é o aplicativo que eu mais uso, assim, de longe, para organizar toda a minha vida. Aqui eu tenho o Planner, né? Quem é inscrito raiz aí, quem já conhece os meus vídeos, sabe que eu fiz um vídeo chamado Como eu organizo a minha vida usando uma agenda. Mas, de uns tempos para cá, eu parei de usar Planner ou Agenda Física e estou usando um Planner digital, finalmente. Especificamente usando o Templates aqui do Notion, né? E eu faço muita coisa. Desde organizar a minha vida com o Planner até organizar o meu canal, todas as iniciativas, registrar os meus estudos, escrever o meu livro, né? Que eu estou escrevendo um livro. Eu faço muita coisa por aqui mesmo. Então, se você quer saber como eu organizo a minha vida usando o Notion, comenta aí para eu saber, porque daí, se vocês se interessarem, eu faço esse vídeo. Se não, eu deixo de lado. Então, me fala aí se é uma coisa do teu interesse. Então, eu vou mostrar brevemente aqui esse Planner, né? Como que ele funciona. Toda vez que eu preciso criar aqui um novo dia, está vendo? Aqui é para cada dia, né? Criar um novo dia aqui, ó. Eu só pego um template aqui, ó. Diário. E ele cria um novo dia para mim. Aqui eu coloco qual é o dia e, entre parênteses, o dia da semana. Aqui são os meus objetivos em foco, né? Então, no planejamento da semana, eu decido o que eu quero fazer nessa semana. Por exemplo, agora eu coloquei diminuir o uso de redes sociais, escrever todo dia, seguir a dieta. Eu sempre coloco as coisas que eu tenho que lembrar de fazer aqui. Lembrar de seguir. Aqui é um checklist de tarefas, né? Então, ele vem assim. Você vai colocando tudo que precisa ser feito, né? Como, por exemplo, gravar aqui. Aqui tem as tarefas do dia em horários, porque às vezes eu não quero deixar só o check list, eu quero colocar em horários específicos. Aqui tem o controle de água, né? Eu vou tomando aqui, eu preciso tomar 4 litros e a cada litro eu vou dando check aqui. E aqui os pensamentos do dia, onde eu registro, sei lá, alguma coisa que passou pela minha cabeça, que eu quero registrar como se fosse um journal aqui. Mas passei rápido por essa parte do planner, mas, como eu falei, se vocês quiserem um vídeo específico sobre o Notion, eu vou falar de maneira mais aprofundada sobre isso. O segundo atalho que a gente vê aqui na tela inicial são os roteiros do YouTube. Para que ele está aqui? Por que ele está tão fácil assim? Geralmente acontece de vir alguma inspiração, alguma ideia, de repente, quando eu estou tomando banho, lavando uma louça, fazendo uma atividade assim, aleatória, e eu uso a facilidade de ter esse atalho para não perder tempo. Caso eu tenha uma ideia, eu rapidamente consigo registrar ela aqui. Então, aqui, você vai ver que tem todos os roteiros de vídeo aqui, todas as ideias que eu tenho para fazer registradas. Se eu quero registrar uma nova ideia, eu só venho aqui, adiciono uma, consigo utilizar um template de novo vídeo, e nesse template aqui, já vai carregar todas as principais coisas que eu preciso. Aqui é o título, aqui são as ideias de título, Ideias de Thumbnail, e aqui a descrição básica da ideia do vídeo, e o roteiro embaixo. Geralmente, quando eu tenho uma ideia, eu chego aqui e registro ela. Escrevo uma descrição rápida aqui, a vídeo sobre... meu celular. Beleza. E aí, fica aqui registrada. Rapidamente, eu consigo registrar, e não vou esquecer essa ideia. Inclusive, todos os roteiros aqui, esse roteiro que você está vendo agora, está aqui. Inclusive, eu falei desse mecanismo de ter a facilidade, para capturar os momentos de inspiração, no meu vídeo anterior, que é como eu parei de procrastinar. Então, vou deixar o vídeo no card, se você não viu, foi um vídeo que eu fiz com muito carinho, falando de um livro que mudou a minha vida. Se você não assistiu, vou deixar ali na descrição para você assistir. Então, se você olhar aqui, eu gosto de separar os aplicativos por pastinhas. Então, para cada uso tem uma pastinha. Por exemplo, essa aqui é a primeira, tem aqui um emoji de livrinho, que é a minha pasta de estudos. Eu poderia ter escrito, mas eu acho bonitinho assim. Então, aqui é a pasta de estudos. Então, tem os aplicativos aqui, que eu uso geralmente, por exemplo, o Audible, que é um ótimo aplicativo de audiolivro. Infelizmente, ainda, grande parte da biblioteca é em inglês. Então, você tem que ter uma compreensão de inglês relativamente boa, para você conseguir ouvir um audiobook em inglês. Então, tem todos os livros aqui, todos os títulos, não iniciado, em progresso, baixado, concluído. Então, por exemplo, aqui tem o Guerra da Arte, se tornando um profissional, que é a sequência do Guerra da Arte. Sem esforço, do Greg McKeown, mesmo autor do Essencialismo. É legal esse livro, prefiro o Essencialismo, mas é um bom livro. Esse aqui, Quietude é a Chave, do Ryan Holiday, sobre estoicismo. A Casa Minimalista, do Joshua Becker, que é um guia bem prático, sobre como fazer o distralho de uma casa cômodo a cômodo. Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que apesar de ser um autor polêmico, apesar das polêmicas envolvendo ele, esse livro foi muito bom para mim. E aqui, Minimalismo, dos Minimalistas. Muito bom esse livro, sobre minimalismo. Quem quiser aprofundar um pouco mais no minimalismo, esse livro é super indicado. E aqui os que eu estou para ler, os próximos, Atomic Habits. Também tinha um certo preconceito com esse livro aqui, mas o meu amigo Tira do Papel falou que é muito bom, então eu vou ler. Tribos, do Seth Godin, que é um livro de marketing, O Jogo Infinito. Esse aqui, Can't Hurt Me, do David Goggins. Eu comecei a ler, mas não curti muito, muito o meu estilo de livro. Dopamination, que é muito bom também, sobre dopamina, da doutora Ana Leme, que é muito bom, só que eu não consegui ouvir ele todo. Eu parei na metade. O livro do Will Smith, não sei por que está aqui, não sei por que eu comprei. The Joy of Less, também é um livro na perspectiva mais minimalista, que eu estou para ler. Esse aqui é outro sobre estoicismo. Esse aqui eu já falei. Zen Habits, do Lil Babalta, que é um dos precursores, desse movimento minimalista atual. E é isso. Basicamente é isso. Ótimo aplicativo de audiolivros. Gosto muito. Ele funciona com um plano, que você paga lá mensal. Cada mês ele libera um crédito, e esse crédito te dá direito a um livro. Mas você também pode comprar separadamente. Esse aplicativo é muito legal. Outro aplicativo, Casa do Saber, onde eu estudo temas mais filosofia, às vezes psicologia. É um lugar que tem algumas... Ah, não vai entrar. Não estou logado. Mas também é um lugar que é bem legal para estudar. Na Hotmart eu acesso alguns cursos, né? E aqui o Novo Mercado, um portal onde eu estudo marketing. Essa é a primeira página dos estudos. Aqui, essa chavinha aqui, representa os utilitários, né? Então tem aqui o relógio, né? Não sei por que tem esses outros aqui. Vou até apagar aqui. Vamos ser bem... Vamos destralhar os alarmes, né? Ah, é você. Você é aquela pessoa que tem um monte de alarme? 8, 8 e 5, 8 e 10, 7, 7 e 15, 7 e 5, 7 e 10, 7 e 12. Ou você é como eu, coloca um só. Eu era daquelas pessoas que tinham um monte de alarme, mas hoje em dia eu tenho uma certa sanidade, então eu só uso um. Aqui as notas, né? O aplicativo de notas do próprio iPhone, né? Que eu coloco algumas coisas assim, tipo compras, as compras que eu tenho que pegar e tal, umas coisas mais aleatórias, assim. As cargas do treino e tudo mais. Então, é muito bom. É um aplicativo básico, né? Mas bom pra quando você precisa fazer algo mais pontual. Lembretes. Esse aplicativo é muito legal pra quando eu quero lembrar alguma coisa numa data específica, né? Então eu quero que ele me avise no dia, sei lá, daqui 30 dias que eu tenho que lembrar de cancelar uma assinatura X, eu coloco aqui e ele me lembra. Ele me dá notificações, né? Então é muito bom. É calendário, né? Não tenho o que explicar. Calendário normal. De navegador eu uso o Safari mesmo, né? Que é o padrão que vem com o celular, sem muito segredo. E olha só, não é que é o site da nossa querida patrocinadora aqui do canal, a Insider Store? Quem diria, não é mesmo? Inclusive, se você estava esperando a oportunidade pra pegar um desconto bom lá na Insider, essa é a hora, porque agora mesmo está rolando a semana do cliente. Você pode, por exemplo, pegar um kit com três Tech T-shirts, como essa daqui, né? Que está com desconto. E ainda aplicar mais desconto usando o meu cupom especial só da semana do cliente agora, né? É um cupom mais alto do que os outros meses. Então até dia 17 agora, de setembro, você pode usar o meu cupom especial, que é o JUNIOR15, pra ganhar ainda mais desconto. E assim, qual que é o negócio da Tech T-shirt, né? Ela não é uma simples camiseta preta. Ela tem um ótimo custo-benefício porque ela é feita pra durar, né? Essa mesma aqui, ó, tá pretinha, não desbotou, não perdeu o caimento em dois anos de uso. Dois anos. Qual camiseta que você compra que com dois anos de uso ainda tem cara de nova? A Tech T-shirt. Então pra você entender que não é uma simples camiseta preta e que o investimento vale muito. Além das outras tecnologias, né? Que você não precisa passar, ela desamassa no próprio corpo, ela tem antiodor, então você não precisa lavar na mesma frequência que outras camisetas, né? Então assim, eu gosto muito da minha camiseta preferida do dia a dia, uso pra ir na academia, inclusive, e eu indico muito. Essa daqui é um tamanho M, mas lá no site tem disponível do P ao XGG. E se você não sabe qual o tamanho pedir, fica tranquilo, porque lá no site da Insider tem um provador virtual. Você coloca alguns dados seus e ele te retorna qual seria o tamanho ideal pra você. Vou deixar um link na descrição pra você acessar. Então não esquece de usar o meu cupom especial Júnior 15 e aproveitar junto com ele os descontos da semana do cliente. Então continuando aqui na pasta dos utilitários, né? Tem a calculadora, calculadora. Esse aqui é o aplicativo que eu falei, que tem os meus documentos, né? A CNH, documento do carro. Um aplicativo de estacionamento aqui na cidade que tem estacionamento rotativo. E o telefone, né? Fazer e receber as ligações. Então na segunda página aqui dos utilitários, né? Aqui é um aplicativo que eu uso pra acessar o meu computador remotamente. Então às vezes eu tô trabalhando em outro lugar, preciso por algum motivo pegar alguma coisa, fazer alguma coisa no meu computador. Eu acesso ele através desse aplicativo. É muito legal esse aplicativo, funciona muito bem. E você consegue mexer no teu computador aí e, sei lá, enviar um arquivo pra você. Só porque eu falei que funciona muito bem. Acho que hoje não tá funcionando tão bem. Mas é raro, viu? É um aplicativo muito bom. Você consegue mexer o mouse e tal. Enfim, não sei por que hoje ele não tá funcionando direito. Google Maps, né? Não gosto do aplicativo nativo da Apple de mapas. Google Maps pra mim é muito melhor. Inclusive a gente viajou dois mil quilômetros só usando Google Maps. E foi muito bom. Fomos lá pra Gramado, né? Fui de cá e voltei dois mil quilômetros aí. Google Maps foi da hora. Aplicativo HP Smart, né? É só pra eu enviar pra minha impressora aqui. Às vezes eu quero enviar algo direto do celular. posso enviar pra ela e ela imprime na hora. Google Tradutor. Esse aqui é legal pra usar. Eu tenho ele aqui pra usar o recurso de câmera, né? Que você faz a tradução simultânea ali com a câmera e ele já traduz o que tá escrito. Bem legal esse recurso. Esse aqui é um aplicativo pra controlar uma lâmpada que eu tenho aqui, né? Que inclusive tá aqui em cima de mim. Controla a cor e tudo mais. Desligo, ligo. Aplicativo afinador do Cifra Club, né? Muito bom esse aplicativo aqui. Acho que todo mundo que toca um violão, uma guitarra já usou ele. Muito bom. E Adobe Scan que é pra escanear arquivos. Essa terceira pasta aqui tem um martelinho aqui e a marretinha representando o trabalho, né? Então tem o Notion que é aqui a minha principal ferramenta de trabalho hoje, né? Então aqui tem como eu falei pra você tem o meu Planner onde eu escrevo os roteiros do YouTube dos vídeos curtos o podcast escrevo aqui pro Threads tá meio parado mas tem que voltar o meu livro que eu tô escrevendo aqui, né? Aqui outros produtos que eu tô bolando e o segundo cérebro enfim, eu não vou ir muito a fundo nisso se você quiser um vídeo só sobre Notion não deixa de comentar pra eu saber. Aqui o YouTube Studio que não é o aplicativo comum do YouTube, né? O aplicativo pra quem tem canal pra você gerenciar o teu canal o Instagram que é um dos aplicativos que tem as notificações desativadas porque eram os que mais me distraía com notificações então eu entro quando eu tenho um objetivo específico nele aqui o Twitter, né? não uso muito mas tá aqui o Threads que é Twitter 2 inclusive se você não me segue lá tem sempre tô postando coisas legais lá então me segue lá no Threads se você usa ele não sei se a galera tá usando tá usando ou não? comenta aí pra mim já morreu já? o Zoom pra fazer chamadas ao vivo e o ChatGPT que eu baixei recentemente tô com uma ideia de vídeo sobre ChatGPT mas não vou dar spoiler essa quarta pasta aqui é o de aplicativos de foto e vídeo então tem aqui um editor CapCut muito bom muito bom mesmo inclusive o que eu falo se eu precisasse fazer vídeo só com esse celular eu conseguiria por causa desses aplicativos por exemplo o CapCut que é um aplicativo muito bom de edição no computador eu uso o Adobe Premiere mas eu vou te dizer que o CapCut não perde muito não é um ótimo aplicativo de edição é Adobe Lightroom pra editar fotos né muito bom também pra mexer com cor de foto e tudo mais o Preco é um aplicativo de edição de foto também de vídeo tem alguns filtros legais né peguei uma foto nada a ver aqui que é das marmitas mas ele tem tem filtros assim efeitos filtros legais assim enfim pra quem gosta dessas coisas é um bom aplicativo teleprompter que eu usei por um tempo pra fazer alguns vídeos então as vezes você tá olha só uma câmera tudo bem é bem legal o jeito que ele funciona que você coloca o roteiro de vídeo né então você começa a se gravar vamos ver se tem um roteiro olha lá e tem um roteiro aqui que você pode ficar lendo ele enquanto você grava é meio difícil fazer ficar natural né até por isso que eu parei de usar porque não tava ficando tão natural mas é uma ferramenta bem legal gravador de áudio né gravador padrão aí do celular as vezes eu uso pra gravar algum vídeo específico inclusive esse celular tem um microfone muito bom né então as vezes eu uso ele pra gravar o áudio de algum vídeo não é o caso agora esse aplicativo da Canon é um aplicativo que eu consigo conectar com a câmera e controlar ela por aqui também é um aplicativo bem legal posso tirar fotos por aqui e baixar direto no celular Google Drive não precisa de explicação fotos esse celular como ele só tem 64GB de armazenamento eu completo o resto com iCloud né então é como se fosse um Google Drive né e aí tudo que eu vou tirando de foto e vídeo ele vai sendo automaticamente colocado lá no iCloud e ele é sempre tá sempre sincronizado com o celular então o celular não fica cheio porém tem um lado mais ou menos ruim que é de você ter que ficar fazendo destralhe direto lá porque senão você acumula um monte de coisa lá inclusive eu tenho que ir lá destralhar esse meu iCloud esse aqui é um aplicativo que você consegue usar a câmera do celular no modo manual né então tem um monte de coisa aqui que você pode mexer exposição ISO o próprio foco você consegue deixar ele manual então é um aplicativo bem legal também pra quem gosta de câmera e dessas coisas porque essa câmera aqui eu uso ela no modo manual então eu consigo mexer em cada parâmetro separadamente o celular geralmente ele é automático então ele faz as coisas ali do jeito que ele bem entende então esse aplicativo é pra solucionar isso aqui a pasta dos bancos o aplicativo de carteira que eu te mostrei lá que você cadastra os cartões e pode usar eles como se fosse um cartão normal pra pagar por aproximação e os bancos que eu uso aqui ah Junior você não é minimalista porque você usa tanto banco ah não te interessa vai cuidar da tua vida não tô usando é porque cada um tem um propósito um é uma conta pessoal a outra é a conta CNPJ o outro pra receber pagamento X então cada um tem o seu uso e aqui é a pasta de aplicativos de entretenimento o YouTube mesmo o YouTube comum não o YouTube Studio que eu mostrei lá na outra pasta e o TikTok o TikTok ele tá aqui agora mas quando eu vejo que eu tô usando mais do que eu gostaria eu simplesmente deleto essa é até uma coisa que eu aconselho você se você tem dificuldade com vício em aplicativos e isso tá te prejudicando quando você perceber que o negócio tá te prejudicando o que você faz? força bruta porque como dizem é muito melhor você se abster do que você resistir resistir é muito mais difícil o que isso quer dizer? quando você tem algo à disposição e você tem que resistir é muito menos provável que você vai ter sucesso em evitar aquilo em evitar aquele vício se abster é chegar aqui e apagar o aplicativo então quando eu vejo que tá acima do que eu gostaria eu venho aqui apago o aplicativo força bruta depois depois de um tempo né quando já perdeu o reflexo de tá abrindo o aplicativo ali eu venho e instalo de novo e aí aqui na parte de baixo né tem os essenciais aqui são as coisas que eu uso muito todo dia né o whatsapp pra comunicação o spotify que eu uso todo dia aí na academia né vamos ver o que eu tava ouvindo por último aqui tem essa essa playlist boa aqui ó essa playlist braba minha aqui country bom né cd aqui eu acho legal um country relaxante gosto de fazer academia com countryzinho rolando as vezes também gosto de de deftones tava ouvindo esses dias né é um post malone gosto também é vamos ver o que vai ter aqui tem periphery polifia essa daqui é uma playlist minha né tá aqui um titio avô largado no sofá que é pra relaxamento só músicas de relaxamento né aí você vê que é um cara bem eclético né é 50 Cent Death Russian Bass Boosted né tem coisa pra caramba aqui então é um cara totalmente eclético e a câmera né pra quando precisar capturar alguma coisa rápida aí a câmera tá à disposição em um clique bom se você tiver alguma dica que você queira deixar aí pra mim sobre o uso do celular comenta aí espero que você tenha gostado de conhecer o meu celular de conhecer o que que eu faço nele foi legal esse vídeo pra você você teve um bom momento assistindo se sim você pode fazer algo muito simples e muito fácil pra retribuir clica no link da descrição pra acessar o site da Insider só de você fazer isso e conhecer os descontos da semana da cliente você já me ajuda muito e não esquece de usar o meu cupom especial Junior 15 que vale só nessa semana pra você ganhar mais desconto ainda bom você é muito gente boa mas eu tô indo pra lá falou ooooh 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 ooooh